Sonho que se sonha só, é só um sonho. Sonho que se sonha junto, se torna visão e se transforma em realidade. E essa é a história do Cartão de Todos. Há 20 anos atrás, vindo de uma família de 11 irmãos, pai operário, eu que muito jovem já sonhava em lutar contra a desigualdade social, e mudamos na época o Cartão de Todos. Eu fui chamado às vezes de maluco, de sonhador. Acontece que a minha família, os amigos, abraçaram essa causa. E nós juntos transformamos em uma visão. E eu posso dizer com toda clareza, hoje nós não sonhamos só com os amigos, só com a família. Sonhamos com o povo brasileiro. Uma possibilidade de acessibilidade. Então, muito obrigado e parabéns ao Cartão de Todos, e parabéns a todos vocês que estão caminhando conosco, que fizeram o sonho de ser uma visão, e essa visão é hoje uma bela realidade. Um abraço a todos vocês. Um por todos! Oi, gente! Olha, vamos combinar, que eu acho que todo mundo sabe que não foi fácil chegar onde eu cheguei, né? Eu tive que superar muitos desafios na vida, pessoais, profissionais, né? Teve alguns momentos na vida que eu até pensei em desistir. Mas, mesmo assim, eu nunca estive sozinha. Todos que me amavam, me apoiavam, sempre tiveram aqui, olha, do meu lado. Minha família, meus amigos, e principalmente vocês aí, do outro lado da telinha. Sem vocês, eu não seria ninguém. E nessa trajetória, eu encontrei o Cartão de Todos, uma empresa que está completando 20 anos, e sabe muito bem o que é que é estar junto das pessoas, principalmente de nós, mulheres, guerreiras, e de toda a família brasileira. É uma aula de solidariedade, uma aula de empatia. Empatia quer dizer olhar para o outro como se fosse a gente. Isso é ser todos por todos. E tem um amigo meu, que também faz parte dessa história, e agora vai contar um pouco para vocês. Fala aí, meu amigo Luciano! Na Maria! Nossa, que saudade de você, Ana! Muito bom estar com você em qualquer coisa. Bom, vim aqui participar desse momento tão importante, significativo, celebração dos 20 anos do Cartão de Todos. Forte abraço para o seu Altair. A gente se conheceu nesse ano que passou, ele, os filhos, a família toda. Foi uma conversa muito bacana. A gente enxerga a vida e o mundo por lentes muito parecidas. Adoro essa parceria que dá acesso a serviços de saúde, educação, lazer e vários benefícios para milhares de pessoas. Brasil afora. E é engraçado porque esse meu último ciclo que eu encerrei agora do Caldeirão foi um ciclo de 20 anos, que se cruza exatamente com o tempo de vida, desde que o seu Altair decidiu começar a construir o Cartão de Todos e fez esse projeto incrível, impactante e transformador. Então fica aqui meus parabéns e queria também dar um abraço a todos os franqueados e a todos os colaboradores que fazem parte desse momento tão especial. Parabéns e contem comigo sempre. Ser todos por todos para mim, é importante porque em uma fase da minha vida onde eu precisava não só me descobrir, mas falar para as pessoas quem eu realmente era. O Cartão de Todos me ajudou muito em consultas com a psicóloga e na terceira consulta eu já fico até feliz em falar porque eu já consegui me assumir para a minha família e para os meus familiares. As pessoas mais importantes da minha vida são minha mãe e meu irmão, sempre me apoiando e nunca me deixando desistir dos meus sonhos. E meu sonho quando eu era criança era seguir a mesma profissão da minha mãe, ser produtora de RTV. Meu nome é Mari Eugênia, tenho 19 anos, sou estudante de rádio e TV no meu primeiro semestre da faculdade. Minha maior dificuldade foi perder minha mãe e ter que enfrentar esse mundo sozinho, sem apoio de família, apoio de ninguém. Então isso não é fácil. Todos por Todos é o que o nosso presidente fez e faz até hoje, transformando colaboradores em empresários, trazendo acessibilidade às famílias, trazendo a inclusão social a um todo. Então isso para mim é ser Todos por Todos. Quando criança eu assistia muitos filmes onde eu via homens de paletó, gravata, eu achava tudo bacana e via que eles eram empresários e o meu sonho era ser empresário. Hoje a minha inspiração é o nosso presidente, o Otávio Vilar. A forma que ele administrou todo esse grupo e numa pandemia, para mim ele foi um maestro. Eu sou o Adriano Rosa, tenho 36 anos. Meu maior sonho eu já realizei, que foi me tornar empresário. Eu creio que esse sonho é o único na minha vida.